Para convidar a torcida de Cachoeirinha O jogo de futsal feminino vai ser na terça-feira à noite Lá na quadra do Antigo Matadores No caso, Leopoldo Sobral A quadra Leopoldo Sobral Além do Bar de Negro Então eu queria convidar o pessoal Para participar e torcer Vai ter uma equipe de Cachoeirinha E vai ter quatro equipes de fora No caso, Lajele, Virajuva Chupi, Nacaipó Vai ser um bom campeonato Então gostaria que o pessoal fosse lá Incentivar as equipes Independente de qual cidade que seja O importante é o esporte que está sendo praticado E a torcida está apoiando lá A sociedade, no modo geral Apoiar o esporte que está ficando Valeu, Demilson Obrigado pela entrevista Valeu, Bia